O que é o Brutamonte? O que é o Brutamonte? 6 mais 6 Pronto Facinho, vamos pegar aqui Aquela explosão não deu não Tem que dar explosão né Pronto Ô catadouco, sai daqui Catadouco Isso não é nada Ô catadouco Vem pra cima catadouco Meu, não acredito galera Que double kill foi essa Que isso, aí sim eu gostei Aí lente de Brutamonte Tamo track, tamo track Lente de Brutamonte Parcero, vamos lá Agora vamos pegar uns itens aqui Quem tá me incomodando aí Pronto Capes eu preciso Tamo aí Pegando perna longa E daí deu um kill Cês tão ligado Vamo lá, pegamos uns dois Agora eu vou Agora a gente vai lá pra Meridiana Assim aqui, primeiro a gente tem que Caixa misteriosa É só lente, tá galera É muito fácil Lente de... Eu acho que são quatro caixas de De brilho azul Provavelmente acabou meu... Minha vela E aí eu... Eu peguei a lente de Brutamonte, né? Muito bom Porque o lança-raio, se eu não tô equivocado Galera É... Vinte e cinco velas E alguns sequastros, né? Eia Eia É vinte e cinco velas Tá quase acabando minha vela Tem que pegar mais E quem gostava de vela, né galera? Hum Eu tinha setecentas velas Simplesmente num dia... Ah, acabou Tô com duzentas de novo Como é aquela frutinha, né? Vamo lá Vamo pegar aqui Caixa misteriosa É um... É quatro mesmo Vamo comprar aqui Caixa misteriosa Caixa brilho azul E agora só falta de tirânico É... A vida é verdade Como eu já sei, né? Eu tenho aqui... Não, não tem não Tá, mas... Conseguimos a caixa de brilho azul Vamo ver o que tem Vamos abrir aqui os restos Um brilho azul e um... Ah, não galera É um só Um brilho azul Eu pensei que era um monte Flama Cabo Isso é bom Tá, não tem flama aí pra mim, não? Bom, galera Se eu não tô equivocado Tinha uma lente aí de alguma coisa Eu tinha uma lente de alguma coisa aí, galera? Não tô esquecido, não Eu tinha uma lente de alguma coisa Eu tinha Possa, mas também só tem Um pacote de viagem rápido, né? Possa, mas também não tem nada Não tem nada, não Tem nada, não É, galera Tem não Tá, a gente percebeu Que tem umas coisas novas aqui Tem nova aí Tá Tranquilo Problema não Vamo lá Conseguimos Dois vidosos Tô tranquilo Então agora a gente vai pegar do Do Tirânico Tironicai E Ave Tempestade Agora Pra achar Ave Tempestade Não sei onde que tá o cara Tá aqui o cara Beleza, vamo lá Tempestade, vamo lá Pronto, chorão Lá vou eu Vamo lá galera Vamo trabalhar Vamo lá galera Pegar aqui nossas flechas Pegar meu traje De Amizades aqui Peraí, peraí Choque, choque Sem choque Tá ligado Beleza Beleza, e aí meu parceiro Beleza Tranquilo contigo Tudo na paz Tudo na paz Tudo na paz Tô ligado Tô ligado, tudo na paz Eu espero E aí, tudo na paz Ô amizade Peguei você Ae, bateu ali Bateu ali Bateu ali Bateu ali Ali Oh, tinha que dar Slow motion Isso 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 Pronto Vamo lá Vamo pega ali Ali Sem município O que é isso? Toma essa Pra te matar o cara Agora só que não faltava Não vim Ai ficou bravo Não veio Beleza Tranquilo Vamo Vamo pensar que não é condicionado Não veio Não veio Não veio Não veio Deu Fui Vamo voltar lá Galera Vamo lá né Vamo lá Vamo contigo já Ô Não é pra salvar não Deu uma travadinha pra vocês Mas é pra cá Que eu fui salvar Vamo colocar vinte flechas Que agora a gente não erra não Toma essa Ô Ô Ô Ô Ô Pera aí Vamo ali Vamo ali Ô galera Já que tá moscando aí Vamo usar aquele lança-core que cês tão ligado né Toma essa Pronto galera Agora é sempre Pega ali ó Pega ali ó Pega ali ó Pera aí Pera aí Pera aí Eita maldizeira Tem um bug ali que cês tão ligado né Bugzão Doidão Pronto Detonamos mais uma vez Ah galera Ah galera Vem coração O que que eu quero com o coração Já vem tempestade Já tem um monte de coração O que que eu quero com o coração cara Nossa O que que eu quero com o coração parceiro Galera eu digo Tenha paciência Tenha paciência que um dia cê consegue Hoje entendeu Não falei hoje Um dia Um dia cê vai conseguir Poxa Só ficar bem escondidinho aqui Esperando essas flechas Vamo pegar nos lança-core Por causa dos canais livres pra cima A gente só Elimina Pegou Devo essa Aí vem Isso Vem pertinho Isso Bonito 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 Isso Maravilhoso Bonito Aquele daninho ali Aquele daninho ali Pronto Tranquilo Tá de joelha né Tu tá de joelha Eu vi Galera eu vi dois Corações de Aves da Mestade Mas não vi Uma leite Sacanagem Sacanagem Deu sacanagem Isso se chama injustiça Sacanagem Amizade ali Isso E aí mano Tudo certo contigo? Espero que sim Oi Oi Ó mano eu vou te derrubar aí no ar Se quiser Se quiser E aí beleza? Tranquilo Pronto Só vem uma leite por favor Que eu daí eu vou ficar muito feliz Vem galera Vem Núcleo Beleza Vem Que lugar de um batizado Então bora lá Meu Deus Vamo lá Tem 11 Cabinho Ih Tá Resfriar agora a gente tem um pouquinho mais né galera A gente tem um pouquinho mais do que precisava né Mas ah meu Deus Vamo pegar aqui Agora vai lá pros Tiranicai Vamo lá pros Tiranicai galera Vamos pros Tiranicai que a gente tá com ó Tá bravo Não vê nada Hum Será que agora eu vou dar choquinhas e ó Não vai ser congelamento mesmo Vai ser Uma destruição rápida Morte rápida Destruição Congelamento e destruição Pronto colocar 3 flechas no arco ali ó Bora agora Bora que bora Vamo lá Flecha aqui A gente vai usar bastante né galera É Duas flechadinhas só E pronto Tô tranquilo Vamo lá Ai tinha que ser né Pronto chega aqui Dá uma flechadinha Dá outra 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 Pronto Vamo lá Vamo lá Vamo recarregar aqui Sai daqui Beleza Vamo dar aquele damage Dois mil Opa A gente não Fica quieto no seu lugar por favor Aquele damage Damage Prontinho galera Fica quieto camarada por favor Deixa eu brigar com os caras aqui Muito obrigado Cês também tão vendo pra cima? Bom saber Ah beleza Bom que cês fugiram mesmo E aí Ah pensei que cês não ia fugir Tá Vem o molete tirando com a na primeira Muito bom A gente é fera entendeu Muito bom Top Tá Um cabo Tô nem aí Vou pegar a lente aqui Tá tranquilo Beleza galera Tranquilo De primeira Vamo pra lá Nem vou pegar o outro Beleza Vamo ver o que tem nessas caixas misteriosas De brilho azul Beleza galera Vamo lá Vai ter mais brilho azul Como cês já sabe Vai ter 4 brilho azul naquelas 4 caixinhas ali Mas né É brilho azul né Não tem mais um mapa Brilho azul Galera como eu criei um novo jogo Tá No jogo Novo jogo mais Então daí eu já vi Com 2 brilhos e tal Tudo certinho E galera É randômico tá Onde que os brilhos azuis ficam Beleza É randômico Num vídeo aí eu mostrei Como achar brilho azul Tá Não leve em consideração Beleza Por causa que Não Não é Beleza É randômico aí Os brilhos azuis ficam Beleza Quer dizer Pela minha experiência Né Não é bem pela experiência Mas é pelo Tanto de mapa de brilho azul Que eu já Já comprei Já né A gente tá com Ó A gente não tem mais estoque Quer dizer Ele não tem mais estoque Beleza Vai vir 4 brilhos Vai vir 2 na verdade né Nossa que sem graça galera Tá Que que eu quero aqui Quero flama Se tiver Ah Não agrada isso Ah Vela Quero dar um choquezinho Nos cara aí Estão ligado Ih fiz alguma coisa Quero Mais Flama Como que tá uma vela galera Sério mesmo Agora que tem uma vela Como que tá uma vela Só que preciso saber onde Tá Cadê o Mas beleza galera É isso aí Tá muito obrigado quem assistiu agora Beleza Muito obrigado Valeu Falou Boa 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 Boa